829.486 agregados familiares foram cadastrados até o mês de agosto deste ano em todo o país, no âmbito do Programa de Transferências Sociais Monetárias Coenda, destinado a cidadãos em situação de vulnerabilidade. O QND é um programa do Executivo Angolano que visa criar políticas de apoio às famílias mais vulneráveis e abrange quatro componentes, transferências sociais monetárias, inclusão produtiva, municipalização de ação social e cadastro social único. De acordo com um comunicado de imprensa saído na primeira reunião ordinária da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, realizada esta quarta-feira sob orientação da Ministra de Estado para a Área Social de Alva Ringote, foram pagos pelo menos uma transferência monetária a 592.212 agregados familiares. O programa beneficiou diretamente 16.924 famílias com ações de inclusão produtiva. Na reunião, a Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros aprovou um documento que apresenta uma breve avaliação dos programas sociais, nomeadamente o Plano Integrado da Intervenção dos Municípios PIN, o Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza e o Programa COENDA. A reunião apreciou, no âmbito da melhoria da qualidade do sistema de educação e ensino, o projeto de decreto presidencial que estabeleça o regime de criação, organização e funcionamento das instituições privadas e pública-privadas de educação pré-escolar e do ensino primário e secundário. Em declarações à imprensa, no final da reunião, a Ministra da Educação, Luísa Grilo, salientou que a proposta de revisão do decreto visa promoção do emprego. Hoje o ponto de vista do nosso executivo tem a ver com a promoção do emprego e, portanto, com o fortalecimento das instituições empreendedoras dos vários domínios. Aqui, concretamente, nós vamos, com esta lei, procurar agilizar os mecanismos de legalização e de promoção de instituições de ensino com iniciativas privadas e também em termos de parcerias pública ou privada, em relação à educação pré-escolar, ao ensino primário, ao ensino secundário e às modalidades também de ensino que já constam da lei de bases. A reunião apreciou ainda um memorando que contém propostas de medidas para fazer face às reivindicações grevistas e sindicais, tendo em vista a sua melhor avaliação do ponto de vista legal, orçamental, económico e social. Música 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 Música